Shikigami em Jutsu Kaisen pode ser um conceito bastante confuso, especialmente devido à existência de espíritos amaldiçoados. Você sabe a diferença entre eles? Ou também fica meio perdido igual a gente? Bom, pensando nisso, fizemos esse vídeo pra te deixar informado sobre a semelhança de diferenças de um para o outro. Pois acredite, Shikigamis e espíritos amaldiçoados não são a mesma coisa, e é isso que você vai aprender hoje. Vem comigo! Antes de começarmos, peço carinhosamente que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like nesse vídeo. Trabalhamos duro para trazer os melhores conteúdos de Jujutsu para você, e o seu apoio nos ajudaria demais. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Jujutsu Kaisen é uma série repleta de conceitos e ideias incríveis que são mantidos juntos por um sistema complexo. E esse sistema complexo se baseia em camada de regras que giram em torno da feitiçaria Jujutsu. Essas regras governam a maneira como o mundo funciona há séculos e contém muitas partes interligadas, que podem funcionar em benefício ou em detrimento dos feiticeiros de Jujutsu. Tanto os espíritos amaldiçoados quanto os Shikigamis se enquadram nessas regras pré-existentes. No entanto, para muitos fãs que estão iniciando o Jujutsu, muitos desses conceitos podem ser bastante confusos. Até para mim mesmo, no começo era muito confuso. Tem que ser muito bom e tentador para pegar as mães de primeira. Também é muito fácil entender mal as diferenças entre espíritos amaldiçoados e Shikigamis, já que ambos parecem funcionar de maneira semelhante e podem parecer idênticos em torno de um design geral. Então nesse vídeo, a gente vai analisar as diferenças entre esses dois conceitos mal compreendidos. Shikigami Shikigamis são mais facilmente definidos como criaturas que podem ser convocadas por usuários de Jujutsu para ajudá-los em qualquer situação. Embora essas criaturas possam se assemelhar a alguns espíritos amaldiçoados, elas são muito diferentes e os feiticeiros que as convocam em batalha são chamados de usuários de Shikigami. Esses feiticeiros só podem invocar o certo Shikigami depois de derrotá-lo e domesticá-lo em uma luta. Embora essas criaturas geralmente sejam invocadas através de talismãs, existem algumas técnicas amaldiçoadas que as invocam diretamente. Como as 10 sombras de Megumi, Shikigamis também são convocados para completar uma tarefa específica, colocada a eles por seu invocador, e eles só irão embora. Quando a tarefa for concluída, eles forem mortos, ou a energia amaldiçoada do invocador acabar. Shikigami também pode ser convocado através de um meio que pode existir no caso de Megumi, como a própria energia amaldiçoada do invocador. A técnica das 10 sombras usa a sombra de Megumi como um meio de trazer o Shikigami para o mundo físico, como visto com ele se transformando em uma sombra líquida após a sua derrota. A existência dessas criaturas é completamente baseada na tarefa dada a eles pelo seu invocador, já que eles funcionam efetivamente como robôs sem nenhum senso de identidade. No entanto, embora os Shikigamis sejam completamente obedientes aos seus invocadores, eles ainda precisam ser domesticados antes de poderem ser usados. Por exemplo, todos os Shikigamis da técnica amaldiçoada de Megumi devem ser derrotados para serem controlados por ele, exceto os Kans Divino, que são dados como pré-requisito para herdar a habilidade. No entanto, qualquer Shikigami pode ser convocado a qualquer momento pelo invocador, é um esforço para domesticá-lo, como visto na invocação de uma Horaga no episódio 41 do anime. Espíritos amaldiçoados Espíritos amaldiçoados são seres muito poderosos que nascem do transbordamento e acúmulo de emoções negativas dos humanos ao longo do tempo. Ao contrário dos Shikigamis, esses Espíritos amaldiçoados são muito mais independentes e podem até escolher seus próprios nomes e títulos, muitas vezes possuindo uma grande quantidade de inteligência que lhes permitem se comunicar. Esses Espíritos assombram e atormentam a humanidade, e ao fazê-los são considerados os principais alvos inimigos dos feiticeiros de Jujutsu. Por exemplo, essas maldições também podem ser formadas em torno de um medo específico, que é algo que pode ser manifestado em uma maldição muito poderosa, cujo poder é baseado no tópico que a formou. Por exemplo, Jogo é um Espírito amaldiçoado de grau especial, que foi formado pelo medo coletivo da humanidade de vulcões e fogo, enquanto Dagon é outro que é formado pelo medo coletivo de oceanos. Os Espíritos amaldiçoados são inteiramente compostos de energia amaldiçoada, devido a qual sua compreensão e habilidade com energia amaldiçoada tendem a ser muito hábeis. Um exemplo disso, são os Espíritos mais fortes sendo facilmente capazes de usar a técnica reversa amaldiçoada para curar e regenerar membros, muito parecido com o que Jogo fez contra o Sukuna em sua luta. Mesmo os Espíritos amaldiçoados de grau inferior tendem a ser mais adeptos à energia amaldiçoada do que os feiticeiros de grau inferior. Esses Espíritos não podem ser vistos por seres humanos, típicos em circunstâncias normais, assim como Shikigamis. No entanto, em alguns casos, quando a vida do ser humano está em perigo e suas emoções negativas começam a aumentar, eles podem acabar com a capacidade de ver espíritos amaldiçoados. As amaldições de grau especial são incrivelmente poderosas e podem se comunicar perfeitamente, formar planos, formar grupos e até mesmo usar expansões de domínio. Principais diferenças Uma diferença entre Shikigami e Espírito amaldiçoado é o nome deles. Os Shikigamis normalmente recebem seus nomes, como aqueles pertencentes a seres míticos, enquanto os Espíritos amaldiçoados possuem inteligência e livre arbítrio suficiente para se nomearem. A forma como ambos operam também é diferente, já que os Espíritos parecem ser coisas vivas e reais como objetivos, comunicação e capacidade de aprender e crescer. Os Shikigamis, por outro lado, parecem apenas seguir as ordens do seu invocador como robôs estúpidos. Os Shikigamis também precisam de um médium para se manifestar no mundo físico, enquanto os Espíritos amaldiçoados não. Quer o médium seja um talismã ou mesmo uma sombra como a de Megumi, Shikigami não pode entrar em batalha sozinho, ao contrário dos Espíritos amaldiçoados que têm seus próprios corpos físicos. Além disso, o Shikigami também precisa de ajuda para crescer ou mudar, como visto com os Kans divinos totalidade, enquanto os Espíritos amaldiçoados podem fazer isso sozinhos. Semelhanças. Tanto o Shikigami quanto o Espírito são categorizados em um sistema de classificação e dependem de energia amaldiçoada em algum nível. Por último, existe algum elemento de reencarnação entre eles, e isso é visto quando vários Shikigamis são fundidos usando a totalidade, ou mesmo quando são derrotados, mas podem ser convocados novamente mais tarde. A reencarnação foi provocada para os Espíritos amaldiçoados no episódio 40 do anime, onde Jogo é transportado para uma área com seus camaradas caídos, para quem ele diz que gostaria de encontrá-los novamente assim que reencarnassem. E aqui tá uma listinha rápida de 5 Shikigamis conhecidos e apresentados no anime, um bônus pra você, pra gente conhecer mais sobre eles. Ah, e caso gostem desse tópico, iremos trazer os 10 Shikigamis mais fortes de Jujutsu Kaisen em um vídeo separado, tá? 5. Gama Gama é um Shikigami parecido com o sapo da técnica das 10 sombras, que sempre protege o Megumi. É um Shikigami usado principalmente para suporte. Introduzido já no episódio 4, Gama foi usado por Megumi por diversos motivos. 4. Fuga do Coelho Fuga do Coelho é um dos Shikigamis mais fracos da técnica das 10 sombras. Megumi cria um enxame incontável de Shikigamis Coelhos, que podem dominar um oponente e confundi-lo temporariamente. A Fuga é um Shikigami usado principalmente por Megumi, para fornecer suporte e escapar dos seus oponentes, já que a quantidade de Shikigamis distrai temporariamente seus oponentes. 3. Noe Um dos primeiros Shikigamis da técnica das 10 sombras, que vimos Megumi usar. Noe, é o Shikigami mais versátil de Megumi, pois é usado para o ataque, defesa, fuga e reconhecimento devido a sua mobilidade e capacidade de voar. 2. Orochi Não, não estamos falando do Orochim, o famoso Pedro Orochi, nem do Orochimaru em Naruto. Esse aqui é um pouco diferente. Um Shikigami semelhante a uma cobra da técnica das 10 sombras, é usado principalmente para ataques ofensivos. Esse Shikigami pode ser invocado rapidamente para pegar os oponentes desprevenidos quando ele aparece do chão. E um Max Elephant. Outro Shikigami da técnica das 10 sombras invoca um elefante maior e mais alto que Megumi. Megumi domou esse Shikigami pela primeira vez num arco Goodwill, e só pode usar esse Shikigami sozinho. Como ele afirma, ele queima através da energia amaldiçoada. Esse foi o vídeo de hoje, o que você achou? Pra você, qual é a principal diferença entre um e outro? Comenta aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Isso é muito importante e me deixa muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto